A sociedade em mudança e transformação maior, mais rápida, mais veloz, mais extensa, mais profunda. E muitas vezes temos que enfrentar problemas novos, desafios novos com soluções antigas. Como as coisas mudam, muitas vezes as soluções que nós temos se tornam ineficientes, ineficazes e mais do que isso, inadequadas e até muitas vezes não chegam a nada. Isso significa que hoje, nos tempos de mudança, de turbulência, em que as coisas mudam rapidamente, é necessário que o administrador esteja sempre se atualizando. Ele é um mestre em algumas situações, mas quase sempre precisa ser um aprendiz. Muitas vezes, vejam só, isso acontece. Como todo profissional, em todas as demais áreas, nós devemos retornar à nossa posição, ao nosso papel de aprendiz. Aprender exatamente e atualizar aquilo que sabemos fazer. Atualizar significa o quê? Ter novos conhecimentos, novas competências. Então, a qualificação profissional, hoje, do administrador, se tornou também um problema. Ou um desafio, digamos assim. Ou seja, hoje nós precisamos sempre avaliar as nossas competências, tanto as competências técnicas, como competências comportamentais. A nossa área exige muito dessas duas formas de competência. Nós precisamos saber muito a respeito das áreas em que nós nos dedicamos, como marketing, finanças, produção, recursos humanos, etc. Nos atualizarmos com esses conhecimentos, com as práticas vigentes no mercado. Se possível, as melhores práticas do mercado. Mas, ao mesmo tempo, temos que atualizar também as nossas competências comportamentais. O que significa isso? Nós devemos ser, na posição que ocupamos, precisamos ser líderes, precisamos ser coaches, precisamos ser mentores, precisamos ser empoderadores de pessoas. Ou seja, há uma série de coisas que devemos também desenvolver. Competências, como, por exemplo, comunicabilidade. Nós, hoje, precisamos saber comunicar muito bem as pessoas. Nós precisamos saber motivar as pessoas. Nós precisamos saber resolver, gerenciar conflitos que aparecem sempre. E, mais ainda, talvez a coisa mais importante é saber criar, construir equipes e, ao mesmo tempo, construir lideranças dentro das nossas organizações. A CIDADE NO BRASIL